Música Para começar o programa eu queria dar um aviso Que você pode mandar um e-mail para a gente No endereço que está na sua tela Marcelo.adene.com.br Que você também deve visitar o blog Que fazem com tanto carinho para a minha pessoa E esse aqui é o Mano Quiabo Yes, alright Estou aqui mandando uma jam instrumental E está uma posição completamente gay A gente encaixadinho um atrás do outro Que coisa absurda Isso é só pelo bom enquadramento aí Que papo é esse? Pelo bom enquadramento, safadeza Olha aqui, temos vários e-mails que nos chegam Aqui no dia de hoje, não é? Por exemplo, o e-mail de Curitiba Da Rebeca E é um e-mail, veja esse aqui Vou precisar da tua ajuda, hein Ah, que coisa Muito, muito, muito Marcelo e Quiabo, gostaria que vocês expressassem A reação de Bizerra da Silva Ao saber do flagra no exame antidoping De Daiane dos Santos Vamos lá, Mano The Bridge, hein? Mano Quiabo Vou distanciar Mas não vou dar o mortal agora Ih, vou distanciar Mas não vou dar o mortal agora O que? Se segura Daiane Pra fazer o antidoping tem hora Ih, se segura Daiane Pra fazer o antidoping tem hora E quem fuma não sabe da carpada O salto invertido ou parafusou E um bando de russas gostosa Deram um salto bonito e a medalha levou Ih, vou distanciar E fazer o brasileirinho agora Ih, se segura Daiane Por quê? Pra fazer o antidoping tem hora Última vez Porque todo mundo Se segura Daiane Pra fazer o antidoping tem hora Ah, o margem do summer roll, né, cara? É, verdade, é isso aí Bizerra da Silva Grande Bizerra Da Silva e o de Crow, rei do bingo Ah, agora uma grande sacanagem Uma grande safadeza nesse programa, hein? Mano Quiabo, você sabe que dia é hoje? É, rapaz, hoje é dia do sexo seguro E isso hoje é quase isso Se fosse dia do sexo seguro Você segura do meu sexo, né? É aquele sexo que tu faz ali Com segurança da balada Oi? Como? Quem? Quando? Que papo é esse? Hein? Quem falou isso? Ué! Com? Hein? Você não paga os impostos? O quê? Foi! É o dia mundial da luta contra a AIDS Na verdade, né? Que, na verdade, a AIDS teve um declínio Teve aquele boom na década de 80 90, um pouquinho Hoje em dia a AIDS, graças a Deus Está declinando Mas é sempre bom estar com o olho aberto No bom sentido Porque no mal também pode ser complicado Agora Gente, nada melhor do que fazer sexo, né? Principalmente quando a gente está aí embaixo Hein? O quê? Oh, rapaz Oi? Que delícia Oi Na verdade, precisamos de uma introdução aqui Para falar de sexo No bom sentido, é claro A introdução Introdução só com camisinha Vocês sabem bem, né? Bom No 15 minutos de hoje Você vai ver Sexo Quem faz Quem pratica Quem gosta De onde vem O que faz o sexo ser tão popular? Nós vamos agora ver tudo isso sobre o sexo Do MTV Repórter E começa o nosso programa sobre o sexo Se for para tratar desse assunto Eu até vejo esses programas chatos aí, viu? Número 1 Uma coisa que você precisa para fazer o sexo Um lugar Né? Que é uma É um drama para os mais novos É Qualquer lugar é lugar para Dar amor para a gatinha Oi Por exemplo Para um homem Qualquer lugar serve A praia A chuva A fazenda Uma casinha de sapê Em cima da pia Debaixo da escada Amor de madrugada É um L ponto Amor No L ponto? É Um L ponto Transar num L ponto? É Oh yes Oh baby Oh my god A helicópter Mother Complicado Agora Outro número 2 A questão da roupa Também é muito interessante Tem um momento na vida do casal Que o sexo já está tão sem graça O casal fica assim Vamos transar Tá Vamos É Que saco Desabotou Amor Você pega a minha A minha camisa está no chão Vai amassar Bota ela lá Eu fico pensando sempre no seguinte Como deve ser o sexo na Finlândia Tu pega aquela gata finlandesa Menos 18 graus Aí Chega em casa Vocês tem 15 minutos Pra dar uma rapidinha Vai Sexo na Finlândia Opa Ele tira essa roupa Agora tira o casaco Agora tira o sapel Agora tira o gorro Agora tira o outro casaco E agora Tira mais a outra camisa Que estava embaixo Desabotou Agora desabotou aqui Desabotou aqui é difícil né Desabotou aqui Desabotou aqui Agora o colarinho Foi Tirou a camisa Agora Tira a cirola E agora pega na minha calça Agora tirou a cirola Pega na minha calça Agora tira a calça Agora tira a calça de baixo Agora tira outra calça E a menina já está dormindo Então é por isso que a Finlândia Rapaz você está apresentando O programa de cueca hoje O que é isso Dá um close aqui O menino e a menina que se amam Veja só O menino e a menina que se amam Que safadão você O que é isso Não tem tudo a ver Eu estou em casa Eu estou falando de sexo né Agora tem uma coisa Que a gente tem que falar aqui Que é impotência né Estamos falando de sexo Ah seu broxa aí Que está vendo aí Brachão você aí Não digo uma coisa dessa né Olha para falar Programa de sexo Sem falar a palavra pau É difícil Eu falei O que? Oi meu Deus do céu Olha mas em 90% dos casos A bruxidão Como é que eu não disse A impotência A bruxidão A impotência Ela é uma coisa psicológica Está tudo aqui na cabeça Cabeça no bom sentido Não é? As pessoas estão preocupadas Com a sua atuação Preocupadas com o que ela vai pensar Preocupadas Será que ela vai gostar mais do outro cara? Meu Deus Então eu não sei Então ou seja Sexo com emo Nem pensar Tá bom gente É uma coisa importante De a gente falar Toca a música emo aí Para revelar toda a nossa né Que essa problematização Não dá Vamos ver O hino brocha emo Vamos ver Eu não vou corresponder As suas expectativas Ela vai preferir o outro cara Eu não quero que chova Pois vai destruir minha escova Sobe Pela última vez Sobe Uma única vez Sobe Que eu quero te satisfazer Mas tô com trauma na cabeça Sobe Pela última vez Sobe Só uma vez Sobe uma vez Não tem problema não Tem que né Livrar sua cabeça De certas coisas né Agora uma coisa séria Uma coisa séria Que pra você Que é a seguinte Use camisinha sempre Não é uma coisa boa De se fazer Por mais que não seja E é que você evita a AIDS né Não só a AIDS Com várias outras doenças Etc e tal Você respeita o parceiro Respeita a parceira E o cara com quem Você vai estar fazendo isso Né Kiabo Hein Ué Agora perguntar uma coisa pra vocês Tá se entendendo aí Em regiões nacional Momento sério aqui Momento sério Isso foi uma coisa Eu tava Eu tava contando É É É um momento muito clássico também Agora o que você já fez Pela luta contra a AIDS Hum Contra a AIDS Foi entregar uma série de currículos De uma associação de aidético Eu já participei de uma ONG Entregando preservativos Ou kits de informativos Distribuía camisinhas E panfletos de autoajuda Eu costumo usar aquele Aquele bóton Símbolo vermelho Conheço Passava todas as informações Com saúde Com relação às pessoas Que têm o vírus Sempre que a gente pode A gente tenta conversar Com os nossos amigos Deixar da forma mais clara possível Tentar fazer com que todo mundo Tenha essa mesma consciência E sempre comunicar a todos Que a AIDS não é uma brincadeira Existe um dia só Pro combate à AIDS Mas eu acho que esse combate Tem que ser feito diariamente No dia mundial da luta contra a AIDS Cara, eu vou prevenir Bastante amigo meu Olha o cara Vou prevenir os amigos Hein? O quê? É verdade Ô meu querido O negócio é o seguinte Diz aí Eu queria te falar sobre Na verdade A história do onanismo A masturbação No bloco que vem Tá? Vamos ficar com o intervalo Agora a gente volta Tchau 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 Tchau